Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas já madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas já madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada E tá sentindo falta da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe vem me procurar Então bebe vem me procurar Vem com Cristiano Souza E aí e aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma